Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que João Gomes realizou o sonho de um fã e ele viraliza nas redes sociais. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, a vida de uma pessoa pode mudar de uma hora para outra e nisso nós não temos um pingo de dúvidas. Há 3 ou 4 meses atrás João Gomes era fã de diversos artistas e hoje João Gomes tem vários fãs espalhados por todo o Brasil. Ele que em menos de 3 meses de lançamento do seu primeiro CD já consta com mais de 1 milhão e 600 mil seguidores. No momento que eu estou fazendo esse vídeo ele bateu essa marca. Porém ele vem chamando atenção nas redes sociais nos últimos tempos por sua humildade. Ele que participou da live de Tacis do Acordeon, de sua música, participou também da live de Xande Avião e chamou muita atenção com sua voz por ela ser muito grave. E isso está cativando cada dia mais o público. Porém, nos últimos dias aí um vídeo vem viralizando nas redes sociais de um fã dele. Onde esse fã foi até o hotel onde ele estava e tinha um sonho, segundo ele, de conhecer João Gomes. O nome dele é Brendo Landim. E aí ele deixou um vídeo onde ele estava lá na frente esperando João Gomes, que eu vou deixar aqui para vocês. E posteriormente eu vou mostrar o vídeo em que ele canta com João Gomes e, segundo ele, realizou um sonho. Eu vi que o João Gomes chegou hoje aqui em Petrolina. Aí eu vim atrás dele. Vamos ver se... Não sei se eu consigo encontrar ele. Eu sei não, sei que eu estou devendo... Para tentar pedir uma oportunidade de cantar alguma coisa, não sei. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, ele ali estava esperando o João Gomes. E agora eu vou mostrar para vocês eles dois cantando junto, cara. É assim, Brenda, ele canta demais. Vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, Aí você vai querer o meu beijo na boca. Do nada você me liga para fazer aquelas coisas. E sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, Aí você vai querer o meu beijo na boca. Do nada você me liga para fazer aquelas coisas. Pegada de vaqueiro é quem te deixa louca. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, João Gomes mostrando o porquê que as pessoas falam que ele é tanto humilde. Se fosse outro cantor da idade de João Gomes, Com 18 anos de idade, Ele que vai fazer 19 ainda esse ano, Estaria o quê? Estaria lá dentro e praticamente nem ia lá atender o fã. E João Gomes fez muito ao contrário. Foi lá, atendeu, cantou umas modas com ele ali no violão. E isso só mostra a simplicidade dele. E cada dia mais com esse tipo de ação que ele vem fazendo aí, Só vai fortalecer ainda a sua carreira. E as pessoas vão gostar cada dia mais dele. E eu aqui, Emerson Isley, Só desejo muito sucesso a João Gomes. Eu não sei se já saiu, Mas no momento que eu estou fazendo esse vídeo, Que é na quinta-feira, Amanhã é sexta-feira, dia 9, João Gomes vai lançar o seu primeiro DVD, Onde ele vai lançar 5 músicas novas nessa sexta-feira. Então se você ainda não foi lá ver essas músicas, Vale muito a pena você ir lá, Porque o cara está estourado aqui, Onde eu moro mesmo em São Paulo, Praticamente já está até, Digamos, não enjoando, tá gente? É naquele velho ditado que nós falamos, Porque toda hora um passo ouvindo, Outro passo, outro passo, E assim, velho, O João Gomes é muito merecedor, Isso que vem acontecendo com a carreira dele. Mas deixa aqui nos comentários, De que estado é que você é, E se você aí ouve ou não ouve João Gomes, Deixe aqui para o seu comentário, Ele é muito importante. Bom gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui, E eu espero vocês a qualquer momento, E não se esqueça de assistir a história de João Gomes, Que eu vou deixar aqui para você. Tamo junto! Tchau, 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 tchau!